Oi galerinha do Taz BR, tudo bem com vocês? Hoje tem mais um vídeo super legal, então roda aí! O que? Uma criança sozinha? O que estaria fazendo sozinha essa criança? Eu sempre quis ter um bebê pra mim. Quem sabe agora é a hora. Adoro bebê reborn. É bebê reborn? Ou é de verdade? Deixa eu ver. Oi bebezinho. Bebezinho? Bebezinho? Fala comigo. Eu acho que é um bebê reborn. Já sei, eu vou colocar um monte de lava aqui. Você vai ficar só comigo agora. Ai, ai, ai. Ah, tenho aqui um bebê. E agora eu quero ver. Ah, 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 ah. Você vai ficar aqui comigo. Ah, bebezinho. Pele, 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 pele. Cadê o sorrisinho? Cadê o sorrisinho? Ah, eu vou sentar aqui. Eu vou tirar uma soneca. Boninho, como eu vou te salvar? O que? Você aqui? Não, vai embora. Ninguém vai salvar ele. Ah, 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 ah. Essa lava aqui, eu que deixei. Esse bebê agora é meu. Ai, faz carinho. Faz bebezinho. Faz carinho, bebezinho. Faz carinho, bebezinho. Faz carinho. Ai, que gostoso. Verão, vou me pegar. Não vai nada. Eu tô aqui com esse bebezinho. Vai, bebe de borme. Bebe de borme. Ai, que paciquinha. Faz paciquinhas no meu pé. Faz. Ai, pega meu pedinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Que delícia, bebezinho. Eu sempre quis ter um bebê só pra mim. Ah, ah, ah. Eu sempre quis ter um bebê só pra mim. Bruno, cuidado, ele é perigoso. Ai, não sou não. Seu irmão é que é perigoso. Ah, ah, ah. Você é muito perigoso, Rodrigo. Você vai ficar aí. Você não tem como vir aqui. Ah, 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 ah. Ai, esse bebezinho. Ai, adoro quando você pega minhas mãos, sabia, bebezinho? Eu preciso salvar o meu irmão. Ah, ah, ah. E você vai salvar jogando uma touca? Ah, 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 ah. Não é, Bruno? Bruno, eu vou ficar aqui com você. Ai, deixa eu levantar um pouquinho. Ai, ai. Ai, que dia difícil, Bruno. Você está querendo sua papinha, é? Você quer mamar seu tete? Você quer mamar seu tete? Ai, por que os bebês não falam, hein? Eu odeio quando os bebês não falam. Eu estou começando a ficar muito bravo. Por que os bebês não estão falando? Você não está falando comigo, Bruno? Eu não sei. Ah, 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 ah. Ele teve uma ideia. Sabe o que vai acontecer com isso? Vai queimar a ilha lá. Eis o que vai acontecer. Deu certo? Não, não. Você não pode vir aqui. Não, 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 não. Você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer. Ah, meu Deus. Não, não, não. Eu não sei se sabe. Eu espero, Bruno. Nós já botamos o venal. Oh, bebê. Eu estou com fome. Olha, olha, olha. Voltei. 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 Ai, 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 ai. Rodrigo. Rodrigo, eu posso ser seu amigo? Você pode ser seu amigo, Bruno? E ela, ele falou que eu posso, eba, eba, eu posso ser amigo do Bruno. Dá um beijinho, dá um beijinho. Uma labirinha. Ah, é gostoso esse bebê. Hum, tem um sabor, tem um sabor tão bom. Ah, eu acho que eu, ai, ai, ai. O que, o que, o Rodrigo, eu vou te pegar, Rodrigo. Eu vou, Rodrigo. Agora vou me cair. Você vai me cair? Nossa, eu sei que é isso. Oh, bebê. Oh, que é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixem seus likes, inscrevam no canal, tira o sininho. E, se vocês gostaram de seguir, eu jogo no Instagram. E, tchau, tchau.